A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Os barqueiros do Clube Náutico Tapense estão tentando revitalizar o mole sul do clube. O local foi destruído pela enchente da Lagoa dos Patos. Os barqueiros fizeram uma mobilização para arrecadar fundos e compraram pedras para serem colocadas no local. Segundo a Comissão de Revitalização, as pedras foram adquiridas com recursos próprios e a Prefeitura Municipal disponibilizou uma máquina para colocar as pedras no local. O mole sul do Clube Náutico Tapense é um ponto turístico de tapes e muito usado por pessoas da comunidade para passeio, exercícios e pescaria. O acesso está interditado, pois o mesmo com a baixa do nível da Lagoa, a água ainda passa por cima da ponta do local.